O Foco A do Ministério do Planejamento e Desenvolvimento Social, da Cultura e Combate à Fome. Quando você vir aqui, nessa esplanada dos ministérios, é o primeiro edifício que tem, o primeiro anexo da esplanada. Tem o Food Truck aqui, que vende comida boa de todo jeito aqui. Estão fazendo a comida agora, nesse momento aqui. Estão agora fazendo a comida. Tem essas mesas que eles montam aqui nessa área, bem embaixo dessas árvores. A comida é boa e barata. Tem de R$22,00, de R$25,00. Tem vários tipos de cardápio, várias coisas. Então, você vem a Brasília. Não se esqueça de vir aqui, para a área dos ministérios, visitar esse Food Truck aqui. Que é um almoço muito bom aqui. Uma comida maravilhosa, tá bom? Abraço! Filé mignon, ó. Filé mignon na madeira, arroz, pimenta, pimenta, tese, picanha tradicional, parmesinha na tarde de sal, R$25,00. Tem frango grelhado, R$22,00. E é lotado aqui, ó. Todo dia é lotado. Quando vem aqui na esplanada dos ministérios, não deixa de vir aqui no... Nesse almoço que tem aqui. Espetacular. Ainda tem uns docinhos que vende aqui. Um docinho caseiro e tudo mais aqui, ó. Tem muita coisa boa aqui, ó. Não deixa de vir aqui conhecer.